E aí galera, hoje estamos aqui pra mais um vídeo de agora com o Diego Nossas Sériezinhas Que maravilhoso dia, eu pergunto o Simulator 4 aqui com a Uri E se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, deixe seu like, vai ser muito importante Não esqueça também de se inscrever no canal, jogar seus amigos aqui no dia mais mesmo aqui no canal E senhores, é o seguinte, mano Hoje, talvez, seja virada aí dos problemas de aquecimento global aqui, mano Talvez a gente consiga salvar o mundo Porque no último episódio a gente já começou aqui a construir uma porrada, né De coletores de CO2, né Pra tentar ver se a gente consegue reduzir a concentração de CO2 na atmosfera E assim a gente diminui aí o aquecimento global, ok Então, vamos ver se eu consigo fazer isso Eu botei 100 mil pra fazer, tá 100 mil, velho, coletores aqui de CO2 Isso é bastante coisa Não sei se vai ser o suficiente, pelos meus cálculos parece que é Mas eu não sei se tá certo Vale a pena dizer, eu estou fazendo esse episódio aqui antes de eu publicar o último Então, se vocês tiverem falado alguma coisa ou dado alguma dica Eu ainda não li, mas depois eu vou ler e aplicar as ideias que vocês me deram Mas enfim, vamos lá então O que a gente tem que fazer nesse episódio? Primeiro, esperar essa parada e ficar pronta Segundo, continuar desmantelando as usinas de biomassa, tá? Eu quero acabar com elas ainda, eu não desisti disso Só que agora eu vou começar a desmantelar elas de 5 mil em 5 mil Por que que eu não vou desmantelar elas de 10 mil, 10 mil, né? Ou mais, que não tava fazendo Porque tá gastando muito main power e quando eu gastava esse main power eu ficava parado Tipo, eu não tinha o que fazer, ficava tudo parado, né? Porque eu uso main power pra tudo Então eu vou fazer só isso mesmo E eu vou tentar fazer outras obras Como, por exemplo, eu acho que eu vou investir bastante, galera Em tentar aumentar a minha expectativa de vida A minha expectativa de vida, ela tá oscilando pra cima e pra baixo muito pouco Mas pra falar a verdade pra vocês Eu não tô entendendo direito o que que o jogo quer, tá? Mas eu acho que construir mais hospitais Seria uma boa alternativa aqui pra aumentar a nossa expectativa de vida Mas cara, eu não tô falando que eu não tô entendendo o que o jogo quer Porque, mano, a gente tá com uma... Tipo, porra, véi Os meus orçamentos estão muito bons Porra, esses orçamentos aqui, eles estão até bons, tá? Aumentar mais aqui, assim, é muito caro também, né? Pra vocês terem noção, pra me maximizar a saúde Eu precisaria de quase um trilhão É coisa demais Então, enfim, né? Mas, construir hospitais é algo que tem como eu fazer, tá? E eu vou tentar começar agora Já vou construir aqui 424 hospitais Que aumentem mais de 10% o número de hospitais O que vai reduzir aqui o número de habitantes por leito Que, inclusive, se a gente for comparar com o início de jogo, né? Cuba, né? Quando a gente era pequena Cuba A gente tinha um índice aí de 141 pessoas por leito Agora a gente tem um índice de 425 pessoas por leito É bem pior Porém, em comparação com o mundo A gente tá muito abaixo da média mundial A média mundial é de 2 mil habitantes por leito Por algum motivo, o Timor-Leste tem a média de 100 mil habitantes por leito Eu só preciso ter noção O país tem uma média de 100 mil habitantes por leito, tá? Vamos lá Timor-Leste Paísinho pequenininho Tem quantos habitantes? Tem 1.7 mil Cara, esse país tem que ter 17 leitos É sério 17 leitos no país inteiro Pra ter essa média de 100 mil habitantes por leito Mano, o hospital tem mais de 17 leitos Depende de quem, né? Mas, geralmente, mais leito Tipo, geral, assim, tem Mano, que... Não sei, tá? Eu não sei Mas, enfim De qualquer forma A gente vai tentar aqui, então, fazer esses investimentos aí E, além disso, também Vou continuar fazendo os investimentos em infraestrutura, tá? A gente tá com uma infraestrutura boa até, né? A gente lá vem melhorando bastante E fazer outra coisa também, galera Uma coisa interessantíssima que eu não fiz até agora Que é o quê? Uma coisa que eu observei, na verdade, do último episódio pra esse Que é justamente a parte de turismo A gente tá com turismo negativo Nosso turismo é grande, mas ele é negativo A gente tem um saldo A gente produz menos do que consome Apesar de tudo, a balança comercial ainda é positiva Né? Mas, em termos de produção mesmo A gente produz menos do que a gente consome Então, o quê que acontece? Uma maneira de a gente aumentar isso é Melhorando a infraestrutura Que a gente lá vem melhorando Transportes rodoviários a gente tem um superável gigante Transporte urbano a gente tá com uma quantidade boa também Mano, tudo a gente tem um superável Transporte marítimo a gente tá bem também A gente conseguiu aí já encaixar, né? E melhorar o transporte marítimo que a gente tinha Um déficit gigantesco Não sei se vocês lembram Pra gente conseguir resolver isso Transporte ferroviário a gente também tem Um quarto do mundo Transporte ferroviário do mundo tá aqui E transporte aéreo também tá bom O que eu poderia fazer é Pegar os dois que tá menos Os dois que tá mais ou menos bom Todos tão bons Mas o transporte aéreo e o transporte urbano São os que tão mais perto de, tipo assim Ter problema Investir neles Coisa que eu vou fazer agora, tá? Então eu já vou começar Transporte urbano, galera O único das coisas que você pode construir Que influencia o transporte urbano É o metrô, tá? E a gente vai construir metrôs então, certo? Eu vou construir aqui 109 linhas de metrô Mais 68 bilhões ali alocados Pra construção de metrô E eu vou construir os aeroportos Só que aeroporto eu tenho que colocar no mapa Então eu não vou gravar enquanto eu tô fazendo isso, né? Obviamente Mas, mas, mas Uma coisa que eu posso fazer Que eu tava falando pra vocês Que eu não fiz até agora É eventos Inclusive eu fiz na minha live ontem De Brasilzão, mano Com o Brasilzão lá Alguns eventos E isso melhora muito o turismo, tá? Foi construir principalmente Festivais internacionais Pra construir um festival internacional Você tem que escolher uma cidade Acapulco, mano Nossa, eu vou fazer o Acapulco Só porque é uma cidade muito turística E aí você escolhe o tema, tá? Eu não sou livre pra fazer qualquer tipo de evento Tem que ser algum dos temas aqui No caso de Acapulco Ou sei lá Eu posso colocar aqui de dança, tá ligado? Acapulco, né? Tal Aquele negócio ali muito praiano E você tem que colocar um orçamento, né? Um orçamento pro evento No caso eu vou colocar 10 bilhões, tá? É muito dinheiro Mas eu quero que o evento seja bom Porque de acordo com o tamanho do orçamento O evento pode ser um sucesso Ou pode ser um fracasso, né? Mas enfim Vou colocar 10 bilhões mesmo Já tá de suave E aí eu vou construir outros eventos, tá? Vou ver aqui onde eu vou colocar eles Vamos ir criando um monte Talvez criar uns dias nacionais também Mas enfim Dá pra gente criar muita coisa Porque o nosso orçamento é grande, certo? Então acaba que um festival de 10 bilhões É um festival bom, né? Com bastante orçamento Mas que não afeta muito o meu negócio, né? Não afeta o nosso orçamento Então dá pra fazer bastante coisa aí Sem afetar muito Bem, senhores Construí uma porrada de dias, tá? De festivais, aliás Não construí nenhum dia nacional Porque gastei muito com isso aqui Então decidi, né? Ficar só nisso mesmo Mas criei basicamente aqui Um campeonato internacional de videogame Uma exposição internacional de Manaus O Festival Internacional de Literatura de La Paz O Campeonato de Videogame em Bogotá, certo? Na Colômbia O... O que que é isso aqui mesmo? Uma... O Festival da Canção em Santiago Um Festival de Comédia em Recife Um Festival de Dança no Rio de Janeiro O que mais aqui? Tem um Festival de Fotografia em Quito Por causa lá de... Enfim, é um lugar bonito, né? De fotografia e tal Cidade do México Um Festival de Quadrinhos Um Festival de Teatro em Buenos Aires E um Festival de Mundo em Havana Que no caso de Músicas Mundo, na verdade É música internacional e tal, né? É festival tipo Lollapalooz Enfim, todos eles com orçamentos de 10 bilhões, tá? Bastante coisa, ou seja Foi uns 100 bilhões aqui, galera Que eu investi E minha probabilidade vai reduzir Aí vocês perguntam Ah, mas por que, mano? Por causa que eu tive que cancelar várias vezes Vários eventos Tipo, eu tive que criar Aí eu botei a data errada Porque você tem que selecionar nas datas, né? Aí eu esqueci que eu tava colocando as datas Todas dia 1 de janeiro Que é o padrão Aí eu tive que excluir eles E depois ir colocando outras datas O único que eu vejo quando seria dia 1 de janeiro Que é bem depois ali, no início do ano É a Exposição Internacional de Manaus, tá? Que é a nossa capital agora, né? Manaus é a nossa capital Então eu decidi criar um eventozinho lá e tal de boa Mas enfim Tirando isso aí Resta tranquilo É... O que a gente vai fazer então agora? Mano, eu acho que não tem muito o que fazer É só construir mesmo os aviões, certo? Esperar os bagulhos melhorarem A opinião pública Mano, eu vou ter que melhorar minha opinião pública agora Sinceramente, eu vou aumentar o salário mínimo Pra tentar melhorar a opinião pública O desemprego tá controlado O economia tá crescendo pra caramba Tá de boa A gente aumenta a receita também, né? Vou aumentar as 50 dólares O salário mínimo aqui tá 1.100 dólares Caralho Que que é isso, meu querido? Salãozinho tá como? E também uma coisa que eu vou fazer É aumentar o auxílio aqui de... De aluguel Que é barato E... Dá bastante popularidade, né? A galera fica feliz Então, enfim Agora, outra coisa também que a gente... Ah, boa Malditos cornos, cara! Bem, refiz aqui então os dias Mano, esse jogo é maravilhoso, entendeu? Esse jogo eu gosto de me fuder, cara Mas, enfim Cês tão percebendo que... Agora eu não perdi popularidade Porque eu não fiz o mesmo erro de antes, né? Eu não excluí dias, né? Eu não precisei de ficar excluindo dias Porque eu não errei a data dessa vez Mas... É... Uma coisa que tá acontecendo direto É justamente isso aí, né? Pessoas me matando Pessoas me depondo Pessoas fazendo o caralho todo E uma coisa de evitar isso Pra evitar isso É aumentar A segurança do chefe de estado, tá, galera? E isso não é algo muito caro E é algo que faz uma diferença tremenda, tá? Na estabilidade aqui do nosso país Porque aí a chance da gente morrer é melhor, não é mesmo? Isso é importante Ficar vivo, né, velho? Morrer faz mal a saúde O Ministério da Saúde adverte Falando de Ministério, eu nunca entendi Por que que no jogo ele não te dá a opção De fechar e abrir Ministérios, né? O jogo, ele... Ele só tem um número de Ministérios fixo De acordo com o país que você tá E não tem como mudar Então nessa porrada de Ministério aí, ó 5, 10, 15, 17 São 17 Ministérios aqui nesse caso Mas vale de país pra isso O Brasil eu acho que tem até um pouco mais, né? Mas enfim É... A única coisa que eu não fiz aqui de novo Foi destruir aqui as usinas de biomassa Verdade Vou colocar aqui de novo Vamos esperar agora então Tá? Pra ver como é que vai ser a aceitação Desses eventos aí E se isso realmente vai melhorar aqui Os nossos setores de turismo E tudo mais, certo? E também se a gente termina lá Os filtros de CO2 E já começa a... Ver se... Como... Eu quero ficar negativo, tá? Tá aí o objetivo Nossa emissão de CO2 Se vai ficar negativo Será que é possível? Eu não sei, tá? Eu não sei Eu não sei A gente conseguir coletar CO2 Mais do que a gente produz Imagina que bizarro, mano Mas enfim Eu vou tentar fazer isso Vou tentar Vamos ver se não consegue Bem, senhores Dia bom, dia feliz Dia 1 de outubro Tivemos um superartzinho legal Daquele naipe E agora temos 200 e poucos bilhões Mas na verdade o meu superart foi pequeno Porque eu não privatizei nenhum setor Nesse tempo, tá? Nesse semestre Mas Eu já botei alguns outros setores Para serem privatizados, tá? Os setores são basicamente Vinho, uva, tabaco E esses daqui Eles não me dão muito lucro Inclusive vinho É um setor que vai me levantar 100 bilhões, tá? De dólares Só com a priorização dele Então Vai... Vai... Eu vou conseguir uma grana boa Sem afetar os meus lucros, né? Sem afetar os lucros vindos de estatais, né? Entre aspas Porque a gente não tem estatal, mano Mas Enfim, né? É... A economia tá boa Tá? Continua boa Na verdade não mudou absolutamente nada, tá? O PIB, por outro lado Já vem crescendo bastante É foda, galera A gente abateu mais de 1 bilhão de população, tá? A gente tá com 1 bilhão e 30 milhões de população A gente tá com muita população, tá? E temos aí, ó SIC 2, mano SIC 2+, se eu não me engano É um programa especial Que a gente fez pra ir Pra estação internacional, tá? Pra viver na estação internacional Eu acho que foi aquele que deu problema, mano Foi? Foi Foi aquele que tinha explodido antes Cês lembram? Exatamente aquele Só que agora, senhores Agora o bicho vai voar, moleque A gente vai conseguir fazer com certeza A não ser que Se eles explodiram e caminhem Eu vou ficar muito triste Boa Conseguimos Tá ótimo Maravilha Falando nisso Tem uma estrada sendo feita aqui do lado Mas, enfim Conseguimos De boa Só a aveira Caramba, olha o tanto, velho Que eu tô tendo que enxergar de grana Pra arrumar isso aqui, mano Esse terremoto aqui, galera Foi absurdo Esse terremoto que teve no Peru Absurdo É muito cabuloso, velho Vai entender, mano E a população em Havana Passou do... Tá com 70... Mano Galera, cês imaginam Não, imagina a cena Uma cidade Tá? Uma cidade Numa ilha como Cuba Com 113 milhões de habitantes Tá? Uma cidade desse tamanho 113 milhões de habitantes Me remete, sei lá Às cidades do... Blade Runner Tá ligado? Não dá pra entender, mano Naqueles mundos cyberpunk Super populoso Mas, enfim, né De qualquer forma É... Não tem o que fazer É o jogo que é desbalanceado mesmo Tá mandando a população pra lá Até hoje Essa população lá Tá crescendo infinitamente Tem 11% Da população do nosso país Só em Havana Faz sentido? Não, né Mas... Tá bom A gente tem estável É... Sinceramente Até o final do ano Eu não sei o que eu vou arrumar Provavelmente as privações Vão levantar um dinheirinho da hora Uns cento e poucos bilhões Eu não tô precisando De tanto dinheiro agora também Se eu quiser levantar Eu até consigo levantar Um dinheiro muito forte Rápido Mas... Eu vou tentar ver Se eu consigo melhorar A parte de Combate à corrupção Tá Que a gente já estava fazendo Porque a gente melhorou O serviço secreto Inclusive falando de serviço secreto Nesse corte que eu fiz aí agora Eu já... Eu tô sempre mudando, galera As coisas estão nesses cortes Eu não fico parado Eu já melhorei aqui bastante As... Nossas redes internacionais Tá De espionagem É... Colocando mais agentes Neles e tal E... Funcionou, tá Deu pra colocar bastante gente aqui Já tá dando até pra recrutar mais gente Eu vou expandir mais aqui As minhas redes E os países aqui Mais periféricos E as minhas redes estão gigantescas Com 500 agentes cada uma É bastante coisa isso, tá E... Além disso também Provavelmente daqui a pouco Eu vou começar a mudar os focos dela, né Porque por enquanto Os focos tem Desmantelar, né É... Organizações terroristas E tal Pra tentar melhorar a minha relação Mas a gente viu que Até agora... Se o início do jogo Até agora que eu tô fazendo isso Não melhorou Não vai melhorar a relação Nem fudendo, tá Nem fudendo Então... Você pode ter certeza Que não vai acontecer isso Hora nenhuma A revisão de crescimento aqui Tá até aumentando Tá bom De pouquinho em pouco Mas tá Então... Enfim O que eu vou fazer aqui Vai ser... Tentar mudar Sei lá Espionagem eu não sei também Se vai rolar tanto Porque a gente é um dos países Mais desenvolvidos Tecnologicamente, né É... Talvez só pesquisa social Que a gente tá pra trás Mas pesquisa social Envolve teste Aí já não tem como roubar assim A gente tá com 115 pesquisas Todos os países Estados Unidos, China Todos os países Estão no mesmo nível Né 115 Eu acho que até o momento No jogo Só dá pra desbloquear Porque o jogo também, galera Não sei se vocês sabem Mas o jogo ele tem um limite Tá Aliás, ele tem um mínimo de tempo Que tem que ter Tipo A partir de tal ano Você pode desbloquear tal pesquisa Porque senão viraria Disney Né Os caras desenvolveram pesquisa Ruxando pesquisa no início Uma pesquisa muito cabulosa Então As pesquisas que estão assim Ó Quer ver? As pesquisas que estão assim Ó É porque ele ainda não desbloqueou Tá A gente vai desbloquear depois Sendo assim, né Vamos ver o que que acontece aí Mas 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 Eu vou mudar os focos Das minhas Dos meus agentes Pra Provavelmente Espionagem política É Encomendar satélites Espiões Gostei disso Vou comprar Isso é bom Isso é muito útil Tá Vou comprar de mim mesmo No caso Mas eu vou colocar Espionagem política Eu acho, tá Pra gente começar a achar Os podres desses países E tentar jogar eles na ONU E matar E meter sanção Mas Além disso Também Tirar os ministros podres Começar a tirar os ministros podres Envolvidos em corrupção E começar a colocar com pessoas honestas Eu também vou fazer isso aqui agora Então vamos ver Quero tentar Talvez Terminar o ano Nesse vídeo Tá aí Senhores Um novo ano É Eu passei esse tempo todo Foi até rápido Eu usei essa função aqui De passar de 30 em 30 dias E passou até rápido Acondicionado Substancial nesse tempo A não ser um monte de atentado terrorista Porque eu tô tentando combater o terrorismo Com unhas e dentes aqui E quando você tenta infiltrar agentes Numa organização terrorista E não consegue Eles descobrem Eles tentam te peitar E eles fazem atentados E tudo mais Mas enfim Tiramos o ano aqui Com o crescimento econômico De 12,78% E o PIB bateu quase 20 trilhões de dólares Tá É Bastante coisa Bastante coisa Se a gente for pegar aqui Em poder econômico A gente tá Alguns trilhões ali Atrás do 10 trilhões Pra ser mais exato Atrás dos Estados Unidos O que Bem Agora essa Essa diferença já não é tão grande É grande Mas não tanto assim mais Né E de acordo que Opa Só ouviu Primeiramente coisas conectando aqui no meu computador Mas enfim Eita porra O negócio que tá doido Mano calma Tivemos um super aftzinho maravilhoso Certo É Batemos 400 bilhões de dólares Na reserva E é isso Tá É Aparentemente esse ano Vai ser Vai ser bom também o crescimento A expectativa já tá Grande É porque O meu crescimento populacional Também Né O meu crescimento populacional Tá alto e tal Acaba arrastando O crescimento de PIB lá pra cima Eu já expliquei isso E pelo menos O nosso PIPER CAPTA ainda mantém Tá Ele tá O IDH tá meio bosta Mas o O PIPER CAPTA Ele tá Ele tá Na verdade ele veio Ele veio Dendo uma queda Mas muito leve No geral ele tá se mantendo Ultimamente E Além disso tudo É Provavelmente agora Os meus coletores de CO2 Ficaram prontos Ou não Né Não sei Vamos dar uma olhada Nisso agora Bem Ficaram prontos E aí eu te pergunto Fizeram alguma diferença? Não Nenhuma Nenhuma Cara Nenhuma Zero Por algum motivo O O O O O O O O O Até subiu Até subiu Eu acho que aqui ó Ele ficou pronto aqui novinho Bro Aí caiu Ué mano Aí complica né galerinha Ué subiu A emissão subiu Como é que a emissão sobe mano Depois de construir esse tanto Ih Vai entender mano Eu sei lá galera Eu não sei tá Não sei mano Eu tentei salvar o planeta Entendeu Tentei Tentei muito salvar o planeta Mas eu não sei Qual motivo subiu não Não sei Não sei mesmo Bem De qualquer forma É As privatizações aqui Aconteceram em alguns setores Da agricultura E privatizei também aqui Na verdade De setores da indústria não Mas eu privatizei setores De serviços Tá Vezinha com setores aqui De serviços É Tem pouquíssimos setores agora Que estão com participação do estado Tá Bem pouco mesmo Então no geral Acho que tá de boa Tá É Nossa política Liberal Ela vai sendo aplicada Aí E Inclusive O ganho Com o imposto corporativo Aumentou muito Tá Desde quando a gente começou isso Tudo bem que o meu PIB Também tá crescendo Né Então é óbvio Que os impostos aqui A arrecadação vai aumentar Mas tá aumentando Muito mais Do que os outros Né Em proporção Mas enfim Senhores Eu vou encerrar esse episódio Por aqui Sim esse episódio Eu vou encerrar cedo Por quê? Porque eu tô sem tempo Irmão Daqui a pouco Eu tô indo viajar E Eu tô sem tempo Passo mesmo Pra continuar o vídeo Aqui hoje Espero que vocês entendam Mas por favor Me deem dicas aí Mano O que a gente pode fazer Muita gente tá falando Pra atacar os Estados Unidos O Canadá Sinceramente galera A gente consegue dominar Qualquer país do mundo Tá A gente consegue Qualquer estratégia nossa De Mitzkrieg lá e tal Dá pra dominar Mas Enfim Né Sei lá Eu não vejo muito sentido Isso aí Dominando discriminadamente Assim os países Mas dá Dá Vai ser legal Unificar a América Meu nome é esse vídeo aqui Então se gostaram Por favor Deixem seu like Se inscrevam No jogo Seus amigos Também Que isso é muito importante Isso aí Obrigado a todo mundo Até a próxima Fui